Ora, minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde. Peço desculpas por estarmos a começar com algum atraso. A ideia não era começar com autógrafos. A ideia era começarmos aqui às seis e meia e os autógrafos geralmente serem depois do livro. Acontece que alguns amigos de saída do edifício, que não podem aqui estar, pediram-me para assinar e depois as pessoas foram entrando, apanharam-me sentado e continuam a assinar. Isso tem uma vantagem. É que a vantagem tem que as pessoas não têm que estar aqui em fila porque os apetites valem mais do que o teor do livro. Os apetites, os appetizers, os assipipos, os assipipos. Portanto, temos uma oferta da Associação Goa da Mão e Dio, que também traz aqui um dos assipipos. E, portanto, a quem eu agradeço. E quero agradecer a várias pessoas, mas farei no seu tempo, para já. E, de imediato, quero agradecer ao doutor Carlos André, que se disponibilizou e teve a paciência de ler o meu livro. Um homem que é de literaturas profundas, teve a ler livros sobre brincadeiras, festas e folias e farras. Mas, de qualquer maneira, também fazem parte da literatura. Sr. Carlos André, muito obrigado por vir aqui e falar sobre este livro. Muito obrigado. Olha, uma grande amizade há muito tempo. Há muitos anos. Há muitos anos. Antes de sabermos que nos vínhamos a encontrar em Macau. Eu gostava de saudar, primeiro, o professor Candida Azevedo, um velho amigo, e gostava de saudar todos os presentes. E agradecer-lhe a oportunidade que me dá de vir apresentar este livro. Não sei porquê que ele me escolheu. Não é manifestamente a minha área. Mas deu-me o enorme prazer de ler um livro que é um livro interessante. E começava exatamente por aí, porque ele tentou desvalorizar o livro por conta das literaturas que ele chamou de profundas. E eu gostava de começar exatamente por aí. Não é por acaso que os romanos se referiam ao ótimo e ao negótimo da forma que referiam. Ou seja, ótimo, que significa ósseo, lazer, e o negótimo, que significa negócio, ou seja, atividade, tem uma característica que não sei se conhecem. É que negótimo é a negação do ótimo. Ou seja, se, para afirmar a atividade, eles usaram a negação, significa que sobrelevam, ou seja, colocam em primeiro lugar um ósseo e depois a negação, em segundo lugar, num patamar inferior. Ao longo de toda a história, nós encontramos, de facto, a nobilitação das atividades lúdicas. Também não será por acaso que uma das obras-primas da escultura mundial ocidental, pelo menos, é um lançador de disco. O discóbulo é uma das obras-primas da escultura de todos os tempos. E se pensarmos na literatura, a tal literatura, nós verificamos que, por exemplo, a Ilíada, um dos poemas mais importantes da história do Ocidente, o primeiro dos poemas homéricos, a Ilíada tem no seu canto 23 um larguíssimo número de versos dedicados aos jogos que foram celebrados em honra de Heitor, portanto, na morte do príncipe troiano Heitor. O mesmo se repete, depois, no canto, no canto quinto da Ineida de Virgílio, outro grande poema marcante da literatura ocidental, onde há jogos e mais jogos e mais jogos dedicados à memória de Anquises, o pai de Ineias, cujo primeiro aniversário da morte se celebrava naquele momento, na passagem das Naus Troianas, na Sicília. E ainda poderia acrescentar um terceiro exemplo. Uma parte dos poemas muito interessantes da cultura grega são os epinícios, ou para referir um poeta grego muito importante, Píndaro, ficou essencialmente conhecido por escrever odes em honra dos vencedores dos Jogos Olímpicos. Ou seja, de facto, esta ligação entre o ser humano e a nobreza do lazer é uma ligação que é tão antiga quase como o homem. Se quisermos chegar à cultura portuguesa, para sublinhar duas obras que Cândida Azevedo refere neste seu livro, D. João I, o nosso D. João I, escreveu o livro da montaria e o filho D. Duarte escreveu o livro da ensinança de bem cavalgar toda a cela. E um e outro, de facto, tratam de assuntos ligados com a atividade de lazer. Isso bastaria para dar estatuto ao presente livro. Mas o livro não precisa que venham de fora dar-lhe estatuto. Porque este livro, além do mais, não é só sobre o jogo. Também é sobre o jogo, mas é sobre o óptimo, sobre o ócio, sobre o lazer, na acessão romana da palavra. Ou seja, sobre tudo aquilo que não é negótimo, que não é a negação do ócio. Em boa verdade, trata-se de um livro sobre a sociedade de Macau, sobre a vida mundana de Macau. E não estou aqui a usar a palavra mundana com nenhum sentido pejorativo. Sobre a vida social, neste sentido, a vida mundana de Macau. Cândida Azevedo organizou da forma que preferiu, ou seja, cronologicamente, segmentando em função daquilo que ele considerou as grandes balizas da história. Podia ser organizado de outra forma. Podia ser organizado tematicamente os jogos de fortuna e de azar, os jogos físicos, mas não. Ele preferiu organizar cronologicamente. Acho que ele tomou uma opção feliz. Organizar o livro por épocas. Claro que nós sabemos que a história não é facilmente arrumável em capítulos estanques, porque há coisas de uma época que se cruzam com coisas de outra época. A história não é propriamente um conjunto de gavetas que nós abrimos e separamos por datas. Mas há uma vantagem grande nesta arrumação cronológica, como vamos ver. Em Macau, é de Macau que estamos a falar, os séculos XVI a XVIII são os tempos de formação. Ele dá-lhe o título Pelos Mares do Fim do Mundo. Mas é, de facto, uma época de formação, de quem encontra ainda um pouco da sua identidade. O século XIX é já um tempo da afirmação de identidade e, por isso, tem um capítulo separado, dirigido a corpo, classes e comunidade. A transição do século XIX para o século XX, transição é uma coisa que dura poucos anos, mas é particularmente importante na história de Macau porque, estou a seguir o livro, é o tempo da descoberta das elites. Deu-lhe o título interessante de Romantismo e Spor. E esta palavra Spor dá aqui, de facto, este requinte da elite, que é própria dessa transição do século XIX para o século XX. O século XX é o tempo da globalização e, vamos ver isso, de facto, no livro, trata de corpo, práticas de autoridade. Capítulo a capítulo, como eu disse, nós vemos passar à nossa frente o filme daquilo que podíamos chamar a mundanidade de Macau, o caráter mundano da sociedade de Macau. E percebemos que, afinal, Macau tem desde o começo da sua história, não é no século XX, nem no século XXI, não é depois dos casinos. Macau tem desde o começo da sua história o mundano agarrado ao seu ADN. E digo a palavra agarrado com este sentido forte de quem segura. O mundano, o lazer, o divertimento, esta espécie de ligeireza na forma de olhar e viver a existência. Os modelos de diversão, os modelos de lazer, são muitos. São muitos, são variados. E, por vezes, há quem se surpreenda que sejam tão antigos. Encontramos aqui modelos de lazer e divertimento que, para nós, seriam insuspeitados de existirem há séculos atrás. Percebemos até, por exemplo, que o jogo da bola, não do futebol, claro, o jogo da bola já se praticava em Macau no começo da vida macainse. O que, para quem conhecer a literatura antiga, não é surpresa. Eu recordo-me, mas é uma experiência pessoal, de ter lido na crónica do segundo cerco de Dio, de Diogo de Teive, que jogavam à bola em Dio. Jogava-se à bola em Dio, estamos a falar, de 1538, salvo erro. E dos lazeres no Oriente falam vários cronistas, vários testemunhos coevos. O mais significativo, até pelo volume do seu texto, é, fernalmente despinto, na peregrinação, refere várias vezes a modelos de lazer e divertimento e candidas vezes também os menciona. No século XVII, por exemplo, há testemunhos de touradas. Sim, touradas. Já existiam no século XVII e no século XVIII. Desde cedo, isto, alguém se surpreenderá também com isso, que as festas religiosas traziam com elas uma dimensão profana, de vária natureza. Mas isso não nos surpreende a nós, portugueses, que conhecemos o que acontece em Portugal, mas também sabemos que já assim era na Idade Média. Na Idade Média, associadas às festas religiosas, havia sempre manifestações de caráter profano. Algumas até suscetíveis de gerar alguma insatisfação por parte das autoridades religiosas. Houve, desde que há história, desde que há festas religiosas, que há este conflito que também se verificava em Macau. Os jogos multiplicavam-se. Multiplicavam-se entre adultos e crianças. Do convívio com os escravos asiáticos, por exemplo, as crianças aprenderam a jogar o peão, imaginem. Aprenderam a lançar o papagaio. Ou aprenderam a caminhar em andas. Eu não sabia isto. Aprendi neste livro. Foi aqui que eu aprendi que foi no convívio com os escravos asiáticos que se aprenderam estas coisas que, de facto, não existiam em Portugal. E são nos mostrados... Eu não posso estar aqui a enumerar, em pormenor, tudo o que está no livro. São nos mostrados brinquedos. Percebemos, por exemplo, como são antigos o pássaro de rodas que nós puxamos. Aquele pássaro de madeira com rodas que nós puxamos e vai dando as asas. É uma brincadeira chinesa ainda hoje e que se vende em mercados. Existia nesse tempo. Hoje, ventoinhas de papel, parece um hábito muito costumeiro, já têm séculos as ventoinhas de papel. Pelas ruas jogava-se como hoje se joga e já havia desacatos como hoje há. No século XVIII, as elites, entretanto, começaram a apurar-se. É o que nós percebemos da leitura do livro. Passámos o século XVI, o século XVII, as elites começam a apurar-se no século XVIII e, sobretudo, a afinar o seu sentido de elite. O que quer dizer, e é um testemunho muito interessante, que o lazer divide as classes em Macau. Começa a haver lazer para pobres, ou para menos abastados, bem entendido, e lazer para ricos, para mais afortunados. O século XIX consolida esta aristocratização. A influência inglesa, e a influência inglesa que vem muito com Hong Kong, consolida muito este caráter de afirmação de uma aristocracia em Macau, copiando o que vem aqui do lado. É o tempo, por exemplo, do cricket, nos divertimentos. É o tempo das corridas de cavalos. É o tempo dos clubes ingleses. Uma parte do lazer passa a manifestar-se nos clubes ingleses, onde, de facto, se reúnem as elites e onde se pratica o requinte. As corridas ganham prémios. É aqui que começam a surgir os prémios nas corridas. Apostas houve sempre, mas prémios não. As corridas ganham prémios e o valor das apostas aumenta, claro está. A sociedade divide-se em dois. Alarga-se o fosso entre esses dois lados da sociedade à medida que um dos lados apura o requinte nos hábitos, na gastronomia, no convívio, enfim, vou repetir a palavra outra vez, à medida que um dos lados afirma ou apura o requinte no ótil, no ósseo. Macau, estamos a falar ainda no século XIX, Macau constrói pouco a pouco e cada vez mais a sua identidade, cidade do ósseo, do lazer e do prazer. Reparem bem que aquilo que hoje se afirma como o futuro da identidade de Macau, não é o futuro, é o futuro. Não há futuro sem passado. É futuro porque já era o passado. O exemplo eram as meninas da rua da felicidade. Deixem-me ler apenas três ou quatro linhas, só vou ler dois passos do texto, aqui vou ler apenas três ou quatro linhas, descritas assim, delicadas e frágeis, rindo com modéstia, caminhando em andar estudado de passinhos curtos, meneando as mãos finas e bem tratadas, e o resto do corpo em ademanas sugestivamente eróticos. É assim que um contemporâneo descreve as meninas da rua da felicidade. Defeição oriental cresce a adesão às lutas de galos, às lutas de grilos, às lutas de pássaros, às lutas de cobras. As lutas entre animais começam a crescer ao longo do século XIX com uma raiz claramente oriental. Mas há também, não pensemos que isto acontece apenas com... Pronto, é uma manifestação asiática. Não! Também há as manifestações de jogos de marco ocidental, aqueles jogos que marcam as grandes festas, como acontecia na Antiguidade. Por exemplo, em 1864 celebraram-se grandes jogos por ocasião do nascimento do príncipe Dom Carlos, futuro rei Dom Carlos. E os jogos de fortuna e azar, característica de Macau, vão-se desenvolvendo e assim vão alicerçando a identidade da cidade. Chegamos à transição do século XIX para o século XX. É como eu disse, mas não sou eu que o digo, é Cândido de Azevedo que o afirma, o tempo da elitização. O romantismo, todos nós o sabemos, o romantismo é também a idade da elegância. Lembremos-nos de vultos do romantismo, lembremos-nos de Almeida Garreto, por exemplo. O romantismo é a idade da elegância. O lazer, nessa altura, é feito de quê? É feito de viagens, é feito de passeios, passeios públicos, é então que se afirmam os passeios de Macau, é na transição do século, é feito de jardins, é nessa altura que se constroem os jardins que ainda hoje existem em Macau, é feito de bailes, é feito de caçadas, sim, de caçadas hoje não será possível em Macau, mas era feito de caçadas, é feito de exuberâncias. O lazer é feito de tudo isto, da exuberância, da grande manifestação da pompa, da grande manifestação do prazer, e divide, como eu disse, as classes. Como me referi, é nesta altura que surgem os jardins de Macau. Todos eles ainda existem hoje, mais ou menos resguardados, mas naquela altura, manifestamente públicos, e com uma tentativa de manifestação de uma ostentação pública, como se fossem montras de vaidades. Multiplicam-se os eventos desportivos, que conjugam a dimensão social e a dimensão mundana com o desporto. O desporto não é só desporto. O desporto é o desporto e é o espetáculo do desporto. É a prática de quem está no centro, mas é também a ostentação de quem observa. O desporto é tudo isso. Lembrem-se das corridas descritas por essa de Queiroz, mais do que uma vez, e repararão com certeza que o desporto é um pouco isto. O desporto é uma manifestação da sociedade, não é só apenas a prática desportiva. Isto tem a ver com a exuberância e com aquilo a que eu chamei a elegância. É assim que surge a ginástica sueca, o atletismo, o ciclismo, provas de força e luta de tração, pugilismo e muito mais. E em tudo isto há público. Os clubes começam a despontar. Cada vez mais clubes. O clube inglês, o clube militar. Hong Kong instala-se em Macau com a sua identidade britânica e os clubes de Hong Kong que tornam-se o modelo de Macau. E chegamos ao século XX. O século XX, na leitura de Candida Azevedo, o que eu estou a dizer é apenas o que ele disse. Não estudei nada disto. Só estudei pelo livro dele. O século XX parece ser o tempo do corpo. Por um lado, são os jogos populares. Como tenham presente que há há um fosso entre duas... Eu não quero usar aqui... Entre dois grupos da população para não dizer classes. Há um fosso. Do um lado, há os jogos populares, que são próprios das festas. O chinquilho. Bem, Portugal. O pau-de-cebo. As corridas de sacos. A palada no cântaro. Enfim, são divertimentos que nos chegam de Portugal. Eu ainda os conheci na aldeia onde nasci. Ainda hoje se praticam no interior de Portugal. E onde são bem antigos. Mas, por outro lado, há uma profusão de festas profanas, como bailes. Bailes elegantes. Jantares de gala. Uma sociedade que parecia querer fazer do lazer a sua profissão. E também o desporto, claro. As equipas desportivas nascem nesse tempo e algumas perduram ainda hoje. Poupo-vos à leitura dos nomes, mas muitos deles são de vocês ainda bastante conhecidos. Afirmam-se o boxe, o ping-pong. Reparei, um campeão de Macau, o Rosa Duque, uma família que é, aliás, conhecida em Macau. O hóquei em campo. O automobilismo. O automobilismo, sim, no princípio do século. Futebol. Tudo isto merece páginas de grande destaque no livro. E ainda há esgrima. O badminton, o vôleibol, o hipismo. Tudo isto faz parte do grande desporto de Macau. Mas reparem, como eu vos disse, este desporto é simultaneamente de quem o pratica e de quem o observa. Ou seja, é tão importante lá estar como estar a assistir e fazer disto uma sociedade toda ela de lazer. Ler a história de Macau através do lazer, através do divertimento, através do desporto, é afinal ler a forma como o tempo veio desenhando, um século atrás do outro, a identidade de Macau. Ler, repito, através do desporto, é ir lendo a forma como se desenhou a identidade de Macau. Porque nessa história está tudo. Está o Oriente e está o Ocidente. Está o que é autóctone, o que nasceu aqui, e o que é importado, seja de onde for que tenha sido importado. Está, afinal, o diálogo intercultural, está a miscigenação, estão os modelos. Tudo isso encontramos, porque Macau, de facto, é uma mescla. Quando se diz que Macau é um produto de um diálogo intercultural, não se diz uma coisa em vão, nem é uma ligeireza. É isto. É uma mescla. Esta miscigenação faz parte e lê-se bem através da história do divertimento. Até mesmo aquele lado frívolo, leviano, ligeiro, que muitos insistem em ver como uma das marcas distintivas da sociedade de Macau. De facto, vê-se aqui. O que vou citar-vos é do início do século XX. Vale a pena citá-lo para terminar, e com isso terminarei a minha apresentação. É o retrato de uma sociedade coquete. Uma sociedade ao melhor gosto europeu na primeira parte do século XX, que justificava, claro, e justificou, em Portugal como aqui, a mordacidade e a caricatura, como esta, que é muito saborosa, de Turcato Gomes. Macaquices de Hollywood, de onde vem a moda estranha com que a graça nada ganha e perde muito a saúde. Porém, as damas catitas lhe vão ficar mais bonitas assim despidas. E é vê-las a fazer como as estrelas, cenas, amores e fitas. E que fitas, e que cenas, por essas praças e ruas, as mulheres, seminuas. Outras ostentando apenas vestes do tempo de Adão, com andar feio e gingão. E muitas com modos charros penduradas em cigarros, deitando fumo e calão. Que não há maior desgraça nem coisa que mais e nós do que ver assim como hoje na rua, em casa e na praça essas damas novas ricas, confundidas com futricas. Que fero que isto me faz tanta Maria rapaz e tanto rapaz maricas. Portugueses avisados, fugi de novas e velhas que em salões, ruas e quelhas, na praça, em todos os lados, provocam o mais cisudo com o seu trajo de entrudo, adredo detalhado e feito para mostrar costas e peito, braços e pernas e tudo. Estamos a falar de uma coisa... Estamos a falar de algo que é um testemunho da década de 50 do século XX. Podia ser um emblema de todos os tempos. Referiu apenas porque de uma forma paradigmática aqui se concentra um pouco de uma certa leitura de Macau. Encontrar a identidade de Macau também se pode fazer através do lazer e do divertimento. E se pretende, como parece pretender-se, que Macau se afirme cada vez mais como uma capital do lazer e do divertimento, pois olhemos para os séculos que ficam para trás e perceberemos que isso não é uma invenção, é, porventura, no decurso da história, uma coisa que naturalmente acontece. Muito obrigado. Professor Carlos André, muito obrigado pelas suas... Depois da sua apresentação e depois do ponto final de hoje, eu penso que a conferência está acabada, está bem dito, mas eu irei dar mais alguns detalhes. Mas eu queria começar por agradecer, que é uma palavra que as pessoas hoje esquecem, mas eu não o faço. E começo por agradecer ao Dr. Rui Cunha, que logo do início, quando apresentei esta intenção, apoiou, de maneira, este projeto. O Dr. Rui Cunha, o Dr. Tubal e aos colegas Carlos Canhita, Célia Brás, portanto, o meu obrigado pelos serem da casa e terem-me apoiado neste livro. Gostaria de dizer também que agradeço à Dra. Sara pela revisão. Ao professor Oliveira Dias, que já diz que já não sai de casa, portanto, que está em casa, porque foi um homem que desde o princípio me disse, você tem que escrever, você tem que escrever isso, porque há coisas dispersas. Você apoiou-me sempre ao longo dos anos e acabei por lhe fazer a vontade. E penso que estão, o professor Casandré já agradeci. Gostaria de chamar a atenção ao seguinte, alguns títulos dos quadros que estão aí, ao mudar-se o letrinho, o P grande ficou o P pequeno e então o teatro Dom Pedro, aparece o Pedro com o P pequeno, um ou outro erro, mas que não é erro do autor, porque no quadro, no índice dos quadros está tudo certinho, mas foi pela mudança no computador. gostaria também de vos dizer que a colocação das fotos no livro não corresponde aos períodos exatamente, mas foi onde se pôde encaixar face aos textos. E gostaria, por último, de dizer que estou em Macau há 30 anos, com uma outra interrupção. Aqui, muitos amigos meus que vieram comigo ficaram por cá, nunca mais regressaram a Portugal. hoje, esses amigos já desapareceram, estão ali no São Miguel. E ao pensar que eu me iria embora, lembrei-me de outros tantos que ao longo de séculos vêm para Macau, dão o seu melhor e acabam por nunca regressar para o que acontece ficar. Como eu já escrevi oito livros e já fiz toda a espécie de dedicatórias à família, aos amigos, aos pais, às instituições, etc., entendi dedicar a todos que deram o seu melhor para o Macau. Porquê que eu escolhi este tema? Numa análise mais vasta, quando 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 regressei à Índia, 30 anos depois, até onde eu nasci, tudo havia modificado. Em Timor, as bibliotecas daquela luta fratricida e invasão dos indoneses queimou os arquivos, mas eu ainda apanhei o arquivo da Administração Civil e da Diocese que depois também foram queimados. E, portanto, em Macau os livros estavam muito dispersos, há muita coisa dispersa e então resolvi pegar neste tema e fazer uma memória daquilo que foi, portanto, o divertimento dos portugueses no Oriente e da sua aculturação com as sociedades locais. Muitos amigos, porque é um livro de 800 folhas, muitos amigos acabaram por me dizerem tira daí Macau, eu só quero ler Macau. Eu satisfiz, durante 10 anos melhorei, aumentei, acrescentei e aqui está o livro. Vou rapidamente, a questão que se punha era o que sabem os portugueses de hoje de longínqua Macau para além dos fatos mais ou menos heroicos, comerciais ou relacionados com a Igreja. O que é que sabe dos seus costumes? Quais foram as suas práticas? O que é que os motivava? Pouco ou nada. Propus-me então contar essa história. Qual? A do homem, do seu corpo, falar da alegria, do prazer, da emoção, do belo e do bom. Não apenas da fortuna, dos azares, dos naufrágios. Portanto, procurei descrever os caminhos de prazer descobrindo o lado emotivo da vida humana. O divertimento e o júbilo, a festa e o jogo, o dinheiro e o lucro, envoldurados na paisagem humana que o doutor Carlos André tão bem descreveu, nos seus mitos, nos seus costumes, crenças e sentimentos. Afinal, é falar do lúdico, daquilo que diverte, daquilo que recreia, que dá prazer, que dá gosto, que dá alegria, que dá interesse, que dá motivação, etc. Mas será só? Ou seja, só contribui para a melhor formação do homem? Só ajuda no desenvolvimento e expansão da sua personalidade e contribui para a sua saúde, como dizemos, o desporto da saúde. Não. É que o lúdico, o prazer, quebra tabus sociais, subverte a realidade, o que é o Carnaval. Era a única altura em que aqui em Macau se podia fazer pouco do governador. mascaravam-se com letreiros para gozar com o governador, porque antes não era permitido. Ou não era permitido fora do período do Carnaval. É o período da fuga da retina. É o tempo de perder tempo, a arte de perder tempo, etc. Portanto, foi este o tema que me motivou e que resolvi, então, pesquisar ao longo de quase uma década. Ora bem, quando nós pensamos na chegada dos portugueses em Macau, temos que pensar na realidade social, na realidade geográfica de Macau, bem como a forma e etapas da sua colonização. Os portugueses chegaram no século XVI. Não havia gente em Macau, havia pouca gente, centenas, poucos pescadores distribuídos aqui pela Barra, distribuídos pelo Patano e alguns agricultores que vindos para Macau há muito dinastias atrás, portanto, dinastia Song, e, portanto, foi aqui que os portugueses chegaram. Não havia um terra pleno, uma terra que fosse grande, eram tudo montículos, montes e, portanto, então, é nesta Macau, com a chegada dos portugueses, que eu passo o fixo, digamos, dos meus objetivos. Descrever o lúdico das duas sociedades, orientais e ocidentais, pela multiplicidade dos seus costumes, rituais, festas, enfim, que rompem com as rotinas da sociedade instituída. Eu penso que eu posso... Não, já está aumentado. Recolher, registar e comparar os diferentes jogos no plano social, religioso, escolar, pela sua importância nos estudos, comportamentos coletivos das sociedades, na sua interligação com o poder instituído. Portanto, como eu disse, as fotografias não estão no seu tempo, porque aqui está um acampamento da cidade portuguesa, porque a cidade portuguesa teve um papel importantíssimo na área desportiva e lúdica dos colonizados e dos colonos nas diversas colônias que tivemos. Compreender a evolução do desporto moderno enquanto a atividade social, higiênica e salutar, avaliando a sua assimilação e difusão pelas sociedades locais. Portanto, temos aqui uma praia que era conhecida pela Praia dos Ingleses. Esta praia aqui era logo abaixo do Hotel de Boa Vista. Esta aqui, sim. E aqui, numa zona que hoje é ali para os lados de Patana, portanto, onde se faziam provas de natação, mas que não eram bem natação e o que eu falarei mais adiante. Então, quais eram as questões que se me colocavam? Que atividade lúdica trouxeram os portugueses? Que atividade lúdica encontraram? Que divertimentos amenizaram a vida dos portugueses em Macau ao longo de 500 anos? Tivemos bons momentos, tivemos maus momentos, tivemos momentos dos piratas, tivemos momentos de ouro com os negócios que se faziam com o Japão, mais tarde com o filho Manila e mais tarde com o sândalo de Timor e depois vinham períodos maus e depois voltava a haver períodos bons. Qual foi a racionalidade corporal neste território? Como se deu a miscigenação? Como se deu o aparecimento do desporto moderno? Como foi a assimilação pela sociedade local deste desporto? Porquê? Porque a área da temática do corpo não é ainda hoje uma referência usual em trabalhos científicos e literários de autores portugueses. Há autores que escreveram alguma coisa, mas não ao detalhe, não ao promenor e nós aqui foram referidos alguns. De Macau há muito pouco. São poucos neste campo científico que fornecem os instrumentos necessários para a aquisição de uma atitude científica perante um corpo que vive, que sente e que emociona. Há coisas dispersas dos anos 40 de Fausto Branco, há dos anos 70 um bom livro sobre crianças, Ana Maria Amaro, livros dispersos do José Santos Ferreira, textos dispersos, textos dispersos de Gonzaga Gomes, do Jack Braga, que descreve-nos uma inglesa, Harriet Lowe, que assistiu aqui ao lazer, ao aparecimento do lazer no século XIX, em 1800. Temos o padre Videira Pires que nos dá umas coisas, mas não havia uma obra que pegasse e que nos levasse até aos anos 50. Portanto, a finalidade última desta obra é preservar o espólio lúdico, é seguir as recomendações da Unesco que o afirma, que o quer, que se faça no que se refere à preservação do património cultural. Por exemplo, esta fotografia deve ser, pouca gente a deve ter visto, mas reparem onde é que estes jovens chineses estão a correr. Eles vêm lançados em velocidade numa corrida doida para correr em cima de um banco estreito. Imaginem se lhes falha o pé a violência do embate da queda do corpo nos vincos da madeira. As madeiras ali estão vincadas. Não são os nossos bancos suecos, já todos arredondados, prontos para trabalhar. E reparem no seguinte, aqui este banco é um instrumento utilitário chinês. Ele tem-no em casa para comer à mesa, ele tem-no nas boticas debaixo dos oleados para comer na rua. Às vezes, às vezes, quando há azanga, até agarra nisto tira a cabeça dos outros. Mas esse instrumento utilitário também o serve para o desporto. Mas isso, na China, como nós temos tantos instrumentos utilitários em Portugal, como a corrida de barricas e outras tantas, que sempre há que preservar essas memórias. Eu tenho a certeza que neste momento alguns maquenses estarão a ver com a admiração a esta fotografia que nunca devem ter dado por isto. Portanto, foi um estudo que se situa nas áreas da intervenção de ciências como a história, a antropologia e etnologia. Portanto, procurando descrever a análise, formas e estilos da vida dos portugueses em Macau e a sua miscenação com os povos locais. O livro tem quatro partes, como foi referido e eu vou ser muito breve porque depois vocês farão as perguntas que entendem. Do século XV ao XVIII é o período que vai do início da expansão ao início do declínio do Império. Um período claramente dominado por um comportamento barruco e definido pela supremacia europeia no encontro com outras culturas. O século XIX, o século das contradições, caracterizado pela influência e diversidade de estilos, artificialismos e modos de vida das diferentes minorias privilegiadas e maioria oprimidas. Quando eu refirmo às minorias privilegiadas não é só a portuguesa, porque nesta altura já há uma minoria privilegiada vindo da China, mandarins perseguidos, eunucos perseguidos, enfim, gente que não se dava bem daquele lado e que Macau recebia de braços abertos. Na transição do século XIX para o século XX, não podemos esquecer que Hong Kong é uma cidade que já existe e em grande velocidade, de um desenvolvimento rápido. Então, a influência deste século, desta transição, da evolução das ciências exatas e da revolução das técnicas e seus efeitos na nova filosofia social, tudo o que vem para Hong Kong vai vir para Macau. grandes companhias de ópera, grandes companhias de círculos, grandes companhias de ópera, já disse, por exemplo, o ciclo Siriany, o grande círculos, o ciclo Warren, a companhia dos cavalinhos, até a montanha russa esteve aqui em finais de 1800. E, porque surge o trem, surge o convói, surge, portanto, a máquina, os ricos de Macau irão nos seus barcos que pertenciam a Steamboat, Macau Steamboat, que era o Esprex e o Dart, Hong Kong Dart, fazer, para o seu Tien Muffin, subir do trem, o pico, é tão bom, é inclinado para trás, quase que se cai, etc, etc. Mas, os mais avantajados, já iriam no Sang-Alien, que é um barco cómodo, que já leva turistas para Xangai. Xangai é uma cidade que está dividida por vários países que a ocupam, ocidentais, portanto, que têm por aí as suas legações e Portugal também tinha a sua legação. E então, ir assistir ao Broadway Mansion, ou ir ao Metropolitan Hall, ou ir ao Peace Hotel, enfim, eram experiências que valiam a pena para aqueles que tinham dinheiro, porque aqui, a vida fechada de Macau, aqui sempre, já com as águas a poluir, etc, etc, portanto, era cansativo. Portanto, ora, a parte de quarto é corpo e autoridade, é o período em que o governo entende reforçar, as convulsões começam a haver na China, as ameaças começam a surgir do lado do Japão e outros tantos, é a altura de reforçar e de colocar de uma forma mais ou menos racional as diferenças, portanto, a revolta dos boxers na China, a invasão da Manchúria pelos japoneses, portanto, levou a cautelaça. Então, a partir dos finais do século XIX, tropas africanas começam a ser colocadas em Macau, as tropas indianas já vinham nos finais do século XVII e as tropas indianas tinham... Desculpa, o que é que se passa aqui? As tropas indianas. Se vocês repararem, as tropas indianas tinham um objetivo. Eram africanos escolhidos a dedo. Nenhum poderia ter menos de 1,70m. e o oficial que os comandava tinha que ser mais alto que eles. Houve uma altura numa parada que houve um oficial que os comandou mais baixo, tiveram que tirar a fotografia ao contrário para ir a uma exposição em Paris sobre colónias e não sei quantos em que Portugal esteve presente. Portanto, e reparem, uma parada, um desfile público com tropas militares em tronco nu. Homens com mais de 1,70m, fortes, boa constituição física colocados em Moá para assustar. Não é por qualquer razão que eles estavam em Moá era para assustar se houvesse alveleiro. Ou havia perigos constantes, havia tiros, trocas de tiros nas portas do cerco. Então, era esta tropa que nós usávamos. Ora bem, então, a primeira parte, a primeira fase são exercícios úteis e indispensáveis à manutenção da aptidão física. Jogos e quests, corridas de cavalos, torneios, torneio das canas a cavalo, argolas a cavalo, alganzias, o bafordo, eram as luminárias, eram as escamisadas, eram as corridas atouradas, o jogo da pele e dos mancais, ou tal, os jogos da bola que o doutor Carlos André referiu. Portanto, é o primeiro período. Segundo período, práticas físicas dos senhores perdem a virilidade, mas mantêm a ostentação, a solenidade, ganham a sedução, a cordesia. Então, são os altos, religiosos ou profanos, eram o teatro, os bailes, eram as festas e folias, era o fogo do artifício, eram os piqueniques, a caça, etc, etc. As festas do povo chinês, festas e folias do povo, a função principal, distrair o povo, despertar a veneração pelos governantes. Portanto, prestigiosidades ligadas à religião eram as danças de Tzin e Anmou. Qualquer macaense ou qualquer português endinheirado convidava grupos de dançarinos que dançavam a dança do leque, a dança da espada, e quanto maior fosse o grupo de bailarinos que desenhavam caracteres desejando, portanto, a felicidade aos convidados. Atividade lúdica dos escravos, associadas ao calendário religioso, era o único período. Então, havia alturas em que os criados podiam usar as fardas dos seus donos e houve um período que até usaram as armas nesse dia. era o dia da festa de São Benedito, como em várias colónias também em Anamão acontecia isso. Portanto, a educação das crianças, nos programas educativos, dos religiosos, nas escolas públicas e privadas, portanto, que iam aparecendo. na instabilidade do século XVIII. Quando eu falei dos escravos ligados à igreja, portanto, logo depois das procissões, havia as danças, os seus batuques, onde se dançava o lundum e a fofa, que rapidamente foi proibido. Foi proibido. Porque se vocês hoje virem aquelas danças da coladeira e outras tantas, capo verdeano, que os corpos atingem posições assim mais quentes, digamos, essas eram as danças do lundum e da fofa, com exclamações que depois a inquisição mandou proibir. Portanto, com exclamações que vocifravam quando dançavam e etc. As crianças brincavam, como foi dito, peões, papagaios, berlinhos, etc. Enfim, as escolas. Peter Mundi, que esteve aqui em 1600 e tal, conta muito bem aquilo que ele viu pelas escolas, nomeadamente no seminário de São José ou na escola de São José. Sim, seminário de São José. Portanto, a organização e as atividades escolares dos miúdos. A chegada dos ingleses, novos métodos e hábitos. Bom, o período, o período, o século, o século, o século XIX é um século em que há muitas cedências aos chineses. Eles impõem os mandarins, aqui há tentativas aliadas em Inglaterra, ocupar territórios nossos, é a expulsão dos jesuítas que vai fazer com que haja uma lacuna na educação dos jovens, é o interesse, desinteresse pelo Oriente e o interesse pelo Brasil, pelo ouro do Brasil, são as lutas em Macau entre o Leal Senado e o governador, Macau não quer o governador, está habituado a ser governado pelo seu presidente e agradeço a tua presença, está baixo. Ora bem, portanto, o povo, o povo joga nas ruas, nas boticas, é os dados, é o Kominiong, é o Vaikei, é o Chen Kei, é o Vupak, o Mahjong, as lutas de pássaros, de grilos, etc. A chegada dos ingleses, novos métodos e hábitos. Eu pus aqui de propósito aquilo que foi a primeira pista de cavalo. A primeira pista de cavalo foi a Areia Preta. Ainda não havia hipódromo, era ali que os ingleses que se lançavam desenfriadamente com os seus cavalos. Havia, por trás dos montes do Tapciac, entre os montes do Tapciac e da Colina da Guia, havia o passeio dos ingleses por onde eles iam a cavalo a caminho da Areia Preta. Em 1927, naquela zona, já junto às portas do cerco, já há um, como é que se diz, um hipódromo. Portanto, os ingleses, eram os bailes, os garden parties, a season, as regatas, como foi referido. Enfim, óperas de teatro, grandes jantares, com emendas em francês. Ementas em francês. Portanto, o chinês, as classes protegidas, eram os seus colos, eram os seus, as pepachais que os animavam. Enfim, e a camada mais, mais desfavorecida, ouviu um conto, os chineses gostam dos seus contos, do Patoi e Kuchai. Em Macau, os contos mais favoritos eram Os Três Heróis Perseverantes e A Peónia Branca. Enfim, a nível das crianças, começa a discussão sobre a importância e a necessidade da educação física nas escolas. Portanto, conclusão século XVIII, claramente dominado por um comportamento barroco, supremacia europeia de encontro com outras culturas, intenso espírito de propaganda, utilização política do espetáculo e da festa. Vou, portanto, o século XIX, o século XIX é o século de contradições, fruto da revolução industrial e do pensamento liberal. Portanto, eu teria aqui que repetir outra vez todas as vantagens da nova tecnicismo que apareceu, da máquina vapor, etc, etc. Mas há uma nova mentalidade, há novos modos de vida social, há novos gostos, que também já referi. Mas ainda se opõe a vida de um povo voltado ao esquecimento, que se vai divertindo com as suas barraquinhas de bambu onde fazem o seu auto, que é a inquisição que os padres querem proibir. Todo cristão que viesse à Sé, o padre, na sua prédica, recomendava que fechasse as janelas e que não ouvissem. Porque se ouvisse aquela voz de falsete do homem que fazia o papel da mulher e que eles queriam mandar para a inquisição para o povo, foi o bom senso dos governadores que impediu isso, eram condenados ao pecado mortal. Bom, mas este teatro é do agrado do povo e nos princípios do século XX vai surgir um em Alvenaria, que é o Teatro de Senpeng, que quase todos os assessores dos governadores daquele tempo bem se recordam. Depois poderei dizer porquê, caso vocês entendam, perguntar. Mas já havia hotéis. Havia o Hotel British, portanto, os ingleses tinham deixado aqui o Hotel British, onde havia os jogos do Bridge, portanto, e até levavam a que os portugueses usassem aquela cabeleira que o Leal Senado, por uma lei de 1749, proíbe aos portugueses usarem aquelas cabeleiras que os cavalheiros ingleses usavam. Portanto, para vos dizer que neste século a comunidade inglesa renova as atividades corporais, o carcel das festas continua, há os folguedos do povo esquecido que já vos referi quais eram, o papel do jogo no equilíbrio financeiro das colónias, o Fantã tem 200 casas, o Fantã vai, vai ser uma coisa que o governo vai prestar atenção, vai ser o primeiro jogo autorizado, e enfim, surge um novo processo também na educação corporal da criança. Conclusão, é um século de transformações de natureza social e económica que afeta e modifica o lúdico de uma burguesia em ascensão. A Igreja é um período que presta atenção aos divertimentos tradicionais do povo nativo. A elite colonial sente a necessidade da sua regeneração física também. Temos aqui um grupo de caçadores que iam cansar animais já de grande porte porque já tinham armas estriadas e de colatra, só que a desculpa de ir caçar muitas vezes iam incomodar as donzelas das aldeias do lado de lá, o que levou a que em 1749 o Santó, o homem de cantão, o governador de cantão, proibisse a entrada dos caçadores na China. A transição do século XIX para o século XX, o fascínio pelo exótico, a procura das novas sensações vai chegar. Vai caber à Inglaterra, portanto, o papel de suscitar a renovação das práticas, o processo do aparecimento do desporto moderno com as suas principais características, regulamentos, limitação, espaço, regra, tempos, etc. Portanto, porquê? Porque o desporto nesta altura ainda são desportos que ninguém imagina. Corrida sobre tijolos, já vimos uma corrida sobre bancos, caça ao pato, não se ia à praia para nadar, ia-se à praia para exibir o físico perante as jovens que estavam a subir os fatos de banho, o fato de banho já chega ao joelho, exibe-se o físico, nada-se atrás do pato, tenta-se apanhar o pato, ou a bicicleta que aparece para corridas negativas, ou seja, montar uma bicicleta e ir até à meta levando o maior tempo possível, que é difícil, manter o equilíbrio e pedalar ao mesmo tempo é difícil. O salto em altura que tinha diferentes alturas, os africanos, como eram escolhidos para virem para aqui, todos altos e fortes, tinham que saltar um metro e sessenta, aos europeus um metro e trinta e cinco. Portanto, a importância do lazer vai ganhando cada vez mais, vai-se refletindo no culto ao ar livre, no gosto pelo veraneio, no aparecimento do supor, na atração pelas viagens. É os batelões que chegam, é o pessoal que já não vai para as praias que estão poluídas aqui, começam a ir para a praia onde se faz a lusofonia, aquele pântano que está à frente, é para ali. Portanto, logo depois irão para as praias de Choquevã com a melhoria do batelão. Portanto, já falei também nestas coisas. Portanto, século XIX, elite colonial sentem da necessidade de demonstrar perante o povo nativo a sua força, habilidade e elegância. O desporto inicia a marcha triunfal que pouco a pouco conquisterá o povo nativo. Reparem este salto em altura. Ele marcava na vara o sítio onde tinha que passar com a perna. Hoje não é permitido, mas era assim que era feito. Portanto, no século XX, corpo práticas e autoridade. É um século de convulsões, a autoridade vai se impor, os clubes vão ter que ter estatutos, vão ter que se dirigir o modelo inglês, também como foi dito, vão aparecer as duas guerras que vão revolucionar os costumes, o pensar, vai criar convulsões políticas em Portugal e China. Há muitas na China. Perseguição, os cristãos, as revoltas dos boxers, a queda do imperador, a evasão da Manchúria pelos japoneses, o nacionalismo, enfim, a angústia por um futuro incerto. Mas, em Macau, há de lá de vir o seu tempo. Continua a haver uma febre de alegria e uma ânsia de prazeres que só no período da Segunda Guerra Mundial então é que é um pouco esvaziada. E este período vai ter a sua bela época, o aparecimento dos hotéis, os seus lazeres dentro dos hotéis, os seus bailes, o que o padre Manuel Teixeira também descreve. A necessidade de exercitar e de estrar o grupo vai surgir. Reparem as meninas já com o fato de banho pelo joelho. Mas, a juventude, essa juventude tem que ser forte. Esta juventude faz exercícios com paus, com halteres, porque são estes que em primeira necessidade vão ter que defrontar. Quando forem rapazotes vão ter que defender as fronteiras. Ora, em 1896 vão ser realizados os primeiros Jogos Olímpicos. Os primeiros Jogos Olímpicos vão conter e vão modelar um pouco os desportes que estão a aparecer. Portanto, a variedade corrida sobre tijolos acabou. Hoje há corridas normais. Portanto, há curiosidade por todas as práticas. Práticas que nascem e que dois meses depois morrem. é o caso do Florete, da Esgrima. É o caso do Boxe, portanto, que durou pouco tempo, mas onde ainda brilhou uma caense que tem uma familiar que deve estar aqui. Não a vejo. Mas, portanto, o desporto desenvolve, segmenta-se, especializa-se. Conclusão final. Dando voz à memória do passado e observado o lúdico na multiplicidade das suas formas, cenários e conteúdos, o diálogo lúdico intercultural que foi proposto a observar pode ser caracterizado em três períodos. Como veem, portugueses de um lado, chineses de outro lado. Período da dominação. A prática lúdica impõe uma ordem social. É a primeira parte. O segundo período, o liberal, com as novas relações sociais, novos valores, um despertar da consciência cultural, uma prática recreativa ainda distinta. O terceiro período. Portanto, maior convivência entre as diferentes culturas, o tecido social mantém-se inalterável. Marcha triunfante do desporto que vai pela primeira vez reunir e fazer participar no mesmo evento porque os objetivos são os mesmos. Não se consegue sozinho, mas consegue-se em conjunto porque aparece o prémio, aparece outras coisas, reunindo colonos e colonizados. Portanto, agora podemos perguntar, então, qual é a influência portuguesa que cá fica? Joguinhos e festas ligadas à igreja e à escola porque a influência inglesa, essa marcadamente, é o desporto. O sport, o desporto que vai ficar em Macau é a hegemonia do desporto inglês. Muito obrigado por me terem ouvido. À vossa disposição, o primeiro a abandonar a sala foi o meu filho. Está farto de ouvir o pai, é por isso. Saiu agora e disse-me a Deus. Perguntas? Perguntas? É só para agradecer aqui ao nosso velho querido amigo de toda a gente de Macau, Cândido Azevedo. De vez em quando dá um ar de graça através de suas atividades simpáticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Cândido Azevedo, nosso velho amigo. Sim, senhora. Aqui o senhor Rogério. É Rogério, não é? Diga-me uma coisa, é mais ou menos isto quando era criança? Claro. É. Bem, há aqui muita coisa que não falei. O Ernesto Silva. O quê? Há aqui muita coisa que eu não falei, não é? Mas que poderia... Agora, agora tem que ler o livro porque no livro é que vem muito mais, não é? No livro vem as inscrições. Basta? Ah, ok. Fui apanhado. Encaração. Boa noite. O tema é interessantíssimo, principalmente a parte e esta parte que eu lhes vou perguntar em que se fala na diferença entre os divertimentos que os portugueses a que os portugueses se dedicavam e aqueles que os chineses utilizavam e os jogos que eles praticavam. Na sua investigação encontrou no desporto, no entretenimento, no ócio um ponto de ligação entre os chineses e os portugueses que tenha ajudado a esta convivência de culturas que nós temos agora? Eu penso que... Desculpe, que temos ou que não temos? Eu penso, repara, o primeiro jogo entre portugueses e chineses jogando a mesma modalidade que é o futebol que vai ser o futebol vai acontecer em 1923. Isto não quer dizer que os anos antes os chineses já não jogassem futebol, mas jogavam o deles. Era entre eles. E nós jogávamos entre nós. E muito do desporto vem também pela força das companhias de militares que vinham até aqui, a tal ponto que se chamavam concursos desportivos, não eram campeonatos de nada. E os nas escolas, porque a partir de 1909 é obrigatória a cadeira de educação física, mas que em Macau não se cumpre. Em Macau o primeiro professor vai ser um basto. Eu tenho aqui o nome Ernesto Basto? Arturo Basto, que tem o nome de rua até. Portanto, mas que a atividade dele é toda prejudicada em 1918, disse o professor, porque aqui em Macau há uma luta titânica entre liberais e absolutistas. As lutas que se passam em Portugal passam-se aqui. Então há um vereador na Câmara que é liberal. Portanto, o outro que é absolutista. E todas as sessões, isto porque desgraçado deste professor era chamado às reuniões da Câmara, ora porque mandou uma chama mal, ora porque fez direito a volver, ora porque não sei o quê. E o desgraçado não passava as primeiras aulas senão a ensinar formatura e ordem unida aos soldados. Mas de qualquer maneira foi um professor que fez os possíveis e por isso tem o seu nome. O primeiro professor que vai surgir diplomado pelo INEF, penso que a irmã estará cá, portanto, Santos Ferreira, a filha, é o pai da doutora Fátima Santos Ferreira, que é um homem que chega a Macau formado pelos antigos INEFs, a que ainda se discute qual é a teoria própria para educar crianças através do seu físico, portanto, tínhamos acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, se ainda valeriam apenas as doutrinas do IAN ou as doutrinas do Guttmutz, que apelavam um corpo mais amplo, mais, e não o corpo muscular. Portanto, vai haver muitas lutas internas até na parte da educação física. Os professores, quem eram os professores? e estou-me a lembrar da Cecília Jorge quando dizia que tinha professores que eram esposas de sargentes que vinham fazer o serviço militar aqui. Pois os de educação física não eram muito diferentes. Os de educação física, muitos professores, ou eram militares, até houve um professor de educação física que foi um médico. Por exemplo, um que se ingrou bastante no desporto de Macau foi o Filipe Paul, que fez as equipas de hockey em campo, as famosas equipas. era militar, ele não era professor de educação física. Como eu disse, o primeiro professor é só dos anos 50. Mas, de qualquer maneira, há um contributo muito válido para a educação da escola. Os miúdos chineses só começam a ter educação física escolar obrigatoriamente nos anos 24, nos anos 24, 25. Mas não há, eles têm as suas atividades, têm a sua escola, têm as suas festas. O desporto é que é o gosto, porque se eu quero jogar basquetebol, que é uma coisa que um indivíduo vai numa excursão a Xangai, viu lá no St. John's College jogar basquetebol, chegou aqui, havia dois ou três militares portugueses que também gostavam de basquetebol, não dá para jogar com dois ou três, é preciso dez ou quinze, mas há um outro chinês que viu e que gostou e se juntou. Aqui está o desporto a juntar as duas comunidades. e eu penso que a atividade, uma atividade lúdica de jogos ligados ao mar, com o conhecimento que os portugueses tinham e vamos lá ver, e o desporto muitas vezes é um bocado isto, isto é o querer ganhar, e portanto, com o conhecimento que os portugueses aqui chegavam, eu penso que devia haver, e não é muito focado aqui, mas talvez isto, no fundo, os desportos ligados ao mar. Nós hoje temos os barcos dragão, mas eu penso que isto devia ter havido aqui muito divertimento, muito jogo ligado, de facto, a corridas de barcos, porque seria natural, e os portugueses com uma certa apetência até porque por lançar estes jogos, e portanto, e eu não vi aqui isso e... Não, repara, eu não vou aqui descrever os jogos todos, seriam centenas, só no meu livro estão inventando a área de 600 e tal. O que eu lhe quero dizer, Marcelino, é que os jogos com a mocidade portuguesa, a partir de 1928, se não me engano, vai surgir em Macau muita atividade que as pessoas não tinham possibilidades. Aliás, a mocidade portuguesa, independente daquilo que esteve por trás da criação da mocidade portuguesa, foi uma coisa muito válida para a juventude das colónias porque permitiu-se fazer vela, permitiu-se fazer muita atividade desportiva, e aqui a vela surgiu. Agora, no século XIX, no século XVIII, era a corrida dos tancares, era a corrida dos barcos dragões que já vinham que começavam na Ilha Verde e que terminavam mais ou menos aqui junto ao Porto Exterior. É para ver como Macau era muito mais reduzido, não era tão, não se tinha dilatado tanto. Corrida de tancares, corridas, e havia mais uma corrida de tancares, era individual, uma corrida de um barco um bocado maior, manchuas, já não me recordo, mas havia. Agora, não se fala em natação. O engraçado é que em toda... Hã? Portanto, a natação não se fala, fala-se no sobreviver sobre a água, não é? Fala-se no sobreviver sobre a água. Camões sobreviveu com os luzidos sobre a água, mas nadou, não nadou, que estilo... Aqui os estilos são um bocado mais modernos. Antigamente era o mergulho de longa duração e o caço ao pato. Isso é que era famoso. Pedro, queres fazer alguma pergunta? Mais? Candido, posso fazer uma pergunta relativamente à música? Está algo no teu livro aborda a parte musical, digamos assim, a evolução musical de Macau? Abordo os cantores que chegaram a Macau, que vieram a Macau, vieram muitos e exibiram-se no Dom Pedro V a partir do período dos ingleses, a bordo... Por causa, eu acho que este capítulo tu vais ler com interesse. Portanto, aquelas festas dos ingleses, à noite, as soareias e tudo, era o piano e que já apareceu o piano, a partir de 1700 temos o piano, o cravo já tinha ficado para trás e havia um assessor do governador, o chefe de gabinete do governador, que era um homem que cantava e então vinha gente de Hong Kong para cantar com ele. Lembro-me que convidaram um Antiori, um apelido italiano, para cantar em duo com ele. Portanto, refiro a esses fatos em festas dos palacetes e coisas assim de alta sociedade. Já agora, eu sei que o teu livro é científico, não é um romance. É científico porque foste buscar dados históricos, etc. É que o livro tem 800 notas de rodapé. Mas, e certamente que tiveste muita dificuldade em encontrar dados científicos, desta forma, que pudessem refletir os jogos, a forma como a comunidade chinesa se divertia, não é? ou encontraste-se muitos e estão no livro também? Aliás, todo este trabalho tem uma falha. Eu nunca consegui as fontes chinesas, indianas, não sei ler. Portanto, tive que basear em jornais que, por vezes, não dizem a verdade, mas eu, para isso, atribuo a culpa ao chefe da redacção. Eu tinha publicado. Mas, recolhi muito, muita coisa. o Tassi Yang Kuo, que há pouco tempo foi aqui falado, também tem notas dispersas sobre a maneira de como se distraíam. Portanto, juntei-me aos chineses. Em Pequim, tive o cuidado de juntar-me aos chineses e tentar saber com eles e eles descreveram os jogos. Se vocês repararem, na parte de trás tenho um blusário onde aparecem inúmeros jogos chineses que foram jogados em Macau. Gonzaga Gomes refere-se bem a esses jogos. Portanto, vai havendo qualquer coisa. Mas houve cantores internacionais que vieram cantar a Macau. Força, João. Sim? Não sei se abordou este personagem ao longo do livro. Ele teve muito a Arnaldo de Oliveira Salles. Ele foi uma personagem em Hong Kong e foi o fundador do Comitê Olímpico em Hong Kong. Sim, sim. E tinha muita ligação a Macau também. Estudou em Macau. Não sei se essa personagem aparecia ou alguma referência. Ele criou em Hong Kong. E por que é que ele nunca teve nenhuma ligação a Macau? Por que é que ele foi sempre tão importante a Hong Kong e não terá... Mas ele já nasceu fora de Macau. Sim, certo. Mas isso é um período que eu também refiro aqui muito rapidamente. Que vai até dar origem ao jogo legalizado em Macau. É que, após a Revolução Industrial, os barcos que vão surgir são barcos que precisam de águas profundas. Hong Kong já tinha sido ocupado pelos ingleses, tinha águas profundas, não foi... Os ingleses não ocuparam Hong Kong porque foi aquele lugar que deu jeito. Não, é porque era aquele o lugar que eles queriam pela profundidade das suas águas e pelo isolamento. E então, o comércio de Macau desaparece. E também aqui há dias foi dito no livro do Silva Mendes que o que é que levava a juventude de Macau a sair de Macau e ir para Hong Kong? A língua e os bons salários. Língua porque fala português, inglês e chinês. Portanto, os serviços públicos de Hong Kong são construídos à base da juventude portuguesa tirando o chefe que é o inglês em Hong Kong. Ora, portanto, é criado o clube português em Hong Kong e eu refiro aqui vários clubes em Hong Kong refiro vários clubes em Hong Kong e vários eventos de troca de práticas de atividades que houve com os clubes de Hong Kong. Por acaso, eu não refiro o Arnaldo Sales porque os jornais de Hong Kong que eu consultei nenhum refere-se ao Arnaldo que eu tive a honra digo honra porque conhecer um homem daqueles e apertar a mão é a mão honra de o conhecer ainda em pessoa. Mas falo da atividade em Hong Kong ligada aos portugueses e naturalmente ele deve ter tido um papel ativo ali. Sr. Beltrão Coelho, estou à espera de uma pergunta da sua parte. Sobre o Arnaldo Sales posso dizer que o Comitê Olímpico de Hong Kong editou um livro sobre a vida dele em que está lá tudo. Sobre os jogos eu acho que há uma palavra de homenagem e de recordação à doutora, à professora Ana Maria Amaro que tem sobre essa matéria muita coisa publicada. Eu refiro, eu refiro no meu livro, aliás. eu tive aqui o cuidado de dizer que a única obra praticamente relativa com a atividade de mais das crianças é a Ana Maria Amaro que tem dois livros só sobre o desporto. Jogos, Brinquedos e Divissões de Macau. Jogos, Brinquedos e Divissões de Macau. E Choncatalu e Bafá que é aqueles três jogos que ela diz que haveram dos escravos e que ficaram por cá. depois há ela é muito mencionada há outros estudos também sobre o desporto em Macau o Santos Ferreira a tese de alteramento do Amadeu Gomes Araújo sim há um trabalho sobre o desporto do Vinhais Guedes sobre mas repara essa gente toda é depois dos anos 50 eu termino nos anos 50 não, não o Amadeu Araújo o Amadeu o Amadeu começa começa bem para trás não começará no século XVI mas começa começa bem para trás pois mas é uma introdução que não e aliás por exemplo alguns alguns dos desportos que aqui foram mostrados por exemplo quando se fala aquela fotografia da Esgrima é uma fotografia dos anos 60 1960 é uma fotografia recente e uma das coisas talvez também convenha salientar é que os jogos os jogos e divertimentos de elite eram sobretudo o ténis que era mais e não havia não se pode dizer que houvesse uma separação étnica havia uma separação de posição social portanto era comum que no ténis jogassem os chineses com estatuto social portanto era isso que dividia as pessoas não era etnia mas sim a condição social isso é que eu falo também na alta burguesia chinesa e os chineses jogavam muito e isso também há uma grande tradição em Macau o badminton o badminton é muito jogado também em Macau as práticas náuticas náuticas chegou a haver um clube náutico e de facto como disse bem o grande incentivo às regatas foi como cidade portuguesa sobretudo nos anos dos anos 40 e os anos 60 em que houve uma atividade muito grande e tudo ali também junto à zona onde estava onde estava o clube náutico que depois na zona também foi construído o hangar o hangar que os americanos reventaram em 1945 na zona que é onde está hoje o antigo hotel mandarim que agora se chama hotel grande lábio hotel do Alap é assim uma série não há assim quanto ao seu trabalho acho que é um trabalho interessantíssimo eu quero lhe dizer gostaria de lhe dizer que há muitos desportos que eu aponto aqui não os abordei todos há o waterpolo há a hena de desportos como falou e Badminton muito bem Badminton até descrevo mais ou menos o seu aparecimento a sua origem agora temos aqui falado muito do desporto eu gostaria de dizer que o desporto é apenas um capítulo porque eu falo dos bailes e há pouco falou-se da rua da felicidade e se alguém der conta que a rua da felicidade não é só rua da felicidade é a travessa da felicidade é o beco da felicidade é o pátio da felicidade isto tem um estatuto é que à medida que envelhecem vão circulando e só chega ao pátio quem realmente tem capacidade para poder assumir o cargo de gerir as jovens tão delicadas que o doutor Carlos Carlos César aqui referiu André o Carlos o Carlos o Carlos André portanto o livro aborda uma variedade de coisas a luta de grilos a luta dos pássaros aquela zona toda ali onde é a rua da corda a rua da madeira onde os barcos encostavam naquela altura e o isolamento do mar quando vêm da China e trazem as madeiras para aqui é duro então eles têm uma maneira de expandir de pôr os seus grilos por aquelas por aqueles aqueles restaurantes pequeninos que havia por ali e portanto e o grilo tinha tinha o seu tratamento tinha a sua técnica quem diz isto diz a luta de pássaros tudo isto portanto tudo isto é falado e é mais ou menos descrito aqui Muito bom muito obrigado Ora bem muito obrigado eu eu agora convidava-vos convidava-vos para trocarmos umas ideias com o copo na mão Sr. Torricunha passa a favor Muito boa noite a todos referir que por obrigação que tinha de estar presente a uma ou outra abertura à mesma hora impediu que eu estivesse aqui para dar as boas-vindas a todas as pessoas que aqui hoje vieram e esse facto de virem de encherem esta pequena sala representa para a fundação que ela foi uma criação apropriada é assim que eu sendo responsável máxima da fundação e da sua criação me sinto realizado valeu a pena fazer esta fundação fazer esta galeria na companhia do Dr. Tubal aqui estivemos congeminamos tudo e satisfaz-nos imenso quando eu vejo a sala tão cheia de pessoas tão importantes aqui em Macau porque há a segurança que livros como este e depois da apresentação feita pelo professor Carlos André que aqui agradeço a presença isto significa que Macau tem a sua singularidade tem a sua especificidade e com todos aqui presentes nós podemos construir uma sociedade que viva em paz em harmonia e que permita que os valores que esta sociedade tem possam perdurar para o futuro uma palavra de agradecimento a todos pela presença ao professor Carlos André que mais uma vez se dignou juntar-nos e fazer esta apresentação do livro e uma palavra final para o professor Carmo de Azevedo somos da mesma terra e sucedeu que num acidente que ele teve com uma bicicleta quando tinha cinco anos eu fui a pessoa que o ajudei a levantar e a curar-se desta já lá vão muitos muitos anos mas esse episódio que ele se lembrava e que me fez lembrar talvez isso levou a que eu o tivesse desafiado para se juntar à fundação de dar um bocado da sua vivência que teve aqui em Macau e este livro é a prova essencial de quanto ele se dedicou a Macau e estudou Macau e é isso que Macau precisa é que muitos dos seus valores sejam trazidos à tona para que seja visto que Macau tem a sua singularidade ao professor eu agradeço a colaboração que deu à fundação ao longo destes dois ou três anos foi útil não só à fundação mas acima de tudo ao objetivo que tem a fundação por um Macau mais e melhor e o seu professor fez aqui ao longo da sua estadia o melhor que pôde para fazer de Macau um sítio mais e melhor muito obrigado a todos muito obrigado obrigado muito obrigado Sr. Doutor na verdade fui convidado pelo Sr. Doutor Rui Cunha um amigo de a longa data de há 65 anos atrás pelo menos não não hesitei vim para Macau regressei aqui dei o meu melhor num espírito de altruísmo que o Dr. Rui Cunha tem demonstrado tantas vezes e por razões familiares tenho que me ir embora mais cedo porque senão só iria normalmente no próximo ano porque eu prometi que não ficaria três anos mas outras razões me levam a ir embora foi um prazer conhecer todos vocês estar com vocês aqueles que eu não conhecia foi um grande prazer conhecer gostaria de dizer uma pequena coisa que me esqueceu é que as fotografias que aqui foram exibidas eu quero agradecer publicamente ao Beltrão Coelho e à sua esposa tanto a cedência das fotografias que aqui foram expostas e agradecer também à associação de amigos de Goa da Mãe e Dio por algumas especiarias que nos vão deliciar agora e agradecer à fundação como é óbvio já o fiz no princípio muito obrigado Obrigado.